O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram, O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu, Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito, que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou, dá testemunho de mim. Perguntaram então, Onde está o teu Pai? Jesus respondeu, Vós não conheces nem a mim, nem o meu Pai. Se me conheceses, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse estas coisas, enquanto estava ensinado no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, durante estes dias, as duas semanas, semana passada e esta quinta semana da quaresma, a igreja escolhe leituras que nos conduzem a entender qual que é a identidade de Jesus, quem ele é. Os textos são quase todos tirados do Evangelho de São João, nos dias de semana. As discussões que aconteceram a respeito de quem é Jesus. É um verdadeiro tribunal armado contra Jesus. Nesse tribunal, querem oferecer testemunhas contrárias. Ele oferece o testemunho do Pai, das obras que realiza, recorda Moisés, Abraão e daí por diante. No entanto, pouco a pouco, se nós acompanharmos até a Semana Santa, aquele que entrou em cena como réu, vai chegar ao final como juiz. Mas, no alto da cruz, na morte e na sua ressurreição, Jesus é o juiz da história. É nele que se esclarecem todas as coisas. Tanto que nós o ouvimos dizer hoje, que ele é a luz do mundo. A luz para todas as situações humanas. Se vocês se recordam bem, ontem o Evangelho colocava a história daquela mulher adúltera apresentada a Jesus. Ela era culpada, realmente tinha cometido um ato grave. E, no entanto, a luz que é Jesus ilumina a estrada e a vida daquela mulher para que ela não peque mais. A primeira leitura de hoje conta a história da Caça Susana, uma inocente que estava para ser morta justamente nessa injustiça gravíssima que era cometida. Eu sempre fico, assim, impressionado como é que a gente responde na missa. Eu falava com o Padre Eque. E eles mataram aqueles dois. A palavra do Senhor, graças a Deus. Eu acho tão interessante que a gente fale graças a Deus. É, talvez, para nós entendermos uma coisa. O Senhor nosso Deus, Ele sabe aproveitar tudo aquilo que aquele povo fazia no Antigo Testamento. E é bom prestar atenção que se nós tomarmos uma palavra do Antigo Testamento fora de contexto, podemos usar até para matar os outros, né? E, quando veio Jesus, Ele muda todas essas coisas. Porque Ele ensina uma lei que é nova, um jeito diferente. Aliás, ontem, o profeta Isaías já anunciava isso, né? Ele está fazendo uma coisa nova e faz essa coisa nova diante daquela mulher pecadora que nós ouvimos ontem. Mas Ele faz essa coisa nova também na vida de todos nós. E aqui nós podemos colocar a nossa própria identidade. Há uma palavra do salmista que diz assim, Na tua luz veremos a luz. Pode acontecer que eu queira dizer, Eu sou o que eu sou, eu penso, eu mando, eu resolvo, eu falo, E todo mundo tem que respeitar o que eu penso, A afirmação da própria personalidade. Quando o Senhor diz que quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la e quem perder vai ganhar. E quando Ele diz que é a luz do mundo, Quem me ilumina para que eu seja o que eu sou ou o que eu devo ser? Se não a luz que é nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa identidade não está em afirmar aquilo que eu sou, Defender-me, acusar os outros, Mas está em seguir a Jesus com toda a força do meu coração. Quando hoje, junto com movimentos folcolares, Nós recordamos os oito anos do falecimento de Chiara Lubick, Nós costumamos dizer da sua partida para junto de Deus, Que aliás é o jeito mais adequado para nós vermos o falecimento das pessoas, Quando nós vimos aquela então jovem lá em 1943, Com a coragem de enfrentar as dificuldades, Com a coragem de seguir a Jesus, Deixar tudo, E depois as primeiras companheiras que vieram com ela, E depois de muito pouco tempo, Muita gente, eram cerca de 500 pessoas, Homens, mulheres, jovens, casais, Que foram atrás dela. E Chiara, quando chegou aos seus oitenta e oito anos, É claro, os últimos anos com muitos limites, Quanto a sua saúde, Mas impressionava fortemente, O fato de todas as gerações, Das crianças, passando pelos adolescentes e jovens, Pelas famílias, os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, os bispos, E daí por diante, De todo mundo ficar impressionado, Com aquela pessoa que não perdeu a jovialidade, E que se tornou, para a igreja, E reconhecida pela igreja, E está em caminho o seu processo de beatificação, Reconhecida pela igreja, Como aquela pessoa que, Com o carisma que nosso Senhor lhe deu, O carisma da unidade, Baseado especialmente na palavra de Jesus no Evangelho, Que todos sejam um para que o mundo creia, Deixou uma marca decisiva, No coração da igreja. Cada ano, O movimento dos folgulares, Procura colocar em relevo, Um aspecto da mensagem de Chiara Lubbock, Este ano, E nós vemos o quanto é importante, Coloca-se em relevo, A contribuição que Chiara deu, Para a construção de uma cultura de paz, E como é atual, Este apelo para todos nós. Em todas as partes do mundo, Os conflitos que se multiplicam, A agressão, O ódio, O desejo de que os outros, Sejam destruídos, Que desapareçam da terra, Os conflitos que nós vivemos em nosso país, Quando as pessoas não encontram o caminho do diálogo, Da reconstrução da paz social, A violência pertinho de nós, Aqui em nossa grande Belém, Ser construtores da paz, E edificar esta paz, Não é em primeiro lugar, Um trabalho dos governos, É em primeiro lugar, Um trabalho de cada um de nós, Quando nós começarmos a sair de nós mesmos, Para amar o próximo, Para colocar em prática, A palavra do Senhor, E esta é uma mensagem, Que a vida de Chiara Lubbock, Deixa para nós, Não só para quem faz parte, No movimento dos folcolares, Mas justamente, Como o movimento é de igreja, Ele leva a esta mensagem, Que serve para todas as pessoas, Eu quero agradecer a Deus, Pela força, Do carisma que nosso Senhor, Concedeu a Chiara Lubbock, Quero louvar a nosso Senhor, Por tantas pessoas, Adultos e jovens, Consagrados, Famílias, Que estão aqui, Pensando nos folcolarinos, E folcolarinas, Que são a alma, Desta obra entre nós, Agradecer a Deus, Porque nós fomos tocados, Com essa rajada de vento, Do Espírito Santo, Que é o carisma da unidade, E como somos igreja, Todos os carismas, Todas as graças, Têm aqui o seu lugar, E podem ajudar-nos, A construir o reino de Deus, E pedir que todas as dimensões, Do carisma da unidade, Postas à disposição da igreja, Contribuam, Para a própria igreja, Para o crescimento do reino de Deus, E para o mundo, Que seja pacificado, No amor, Cada um de nós, Encontre a luz, Também com a força deste carisma, Porque o carisma, Não é outra realidade, Senão, A palavra do próprio Jesus, Tornada vida, Em pessoas, Ou em grupo de pessoas, Como ensinava, Também, São João Paulo II, Carisma, É um dom de Deus, Concedido a uma pessoa, Ou a um grupo de pessoas, Para o bem da igreja, Para a edificação da igreja, Passamos um pouco de silêncio, E de meditação pessoal. E de meditação pessoal.